Música 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 Com a filha do negrão e o cara era pastor Um dia se entrependou, foi dormir na casa dela Guardi o pato dela, os sapatos corregou Tando a boca e beijou no bigode do pai dela Você diz que tá cansado de dar em cantar o rio Quero ver se você pode passar por cima de mim Você diz que tá cansado de dar em cantar o rio Quero ver se você pode passar por cima de mim Venha com seu macriado, tenha cuidado, pideira Que eu vou descer da madeira, vou deixar você quebrado Lembre-se o amanejado, o que eu fiz pra entender É melhor você correr, colega, eu não abro não Você diz que é valentão, bate em mim que eu quero ver Você tá acostumado de dar em cantar o rio Quero ver se você pode passar por cima de mim Você nem canta, nem goza, nem calma, nem puxa a terra Tudo que tu canta é a tua cantilha fogosa Você não tem a força de cantar o popular Quer se amostrar, pode vender o pão Se junte com o maloqueiro, vai passar, sai, roubar Você diz que tá cansado de dar em cantar o rio Quero ver se você pode passar por cima de mim Olha, ele pensa que canta, mas ele não canta nada E ele só tem a zoada, feia igual uma jamanta Grande, igualmente uma anta Eu vou lhe dizer assim, seu cabeça de pupim Eu vou mudar esses prontos, você vai cantar dez anos Você morre, não dá dinheiro Você diz que tá cansado de dar em cantar o rio Quer ver se você pode passar por cima de mim Ele tem uma conselha que existe ruideira Que só possa por detalhes Ele pegou no gai, animais de quem te vende Quem senta um denocente, dormindo um tabu da caia Ele é assim não O que é isso? Não, mas conselho dá em qualquer pessoa Vamos lá Eu e eu digo, segura o reino da canoa, meu amor Quem sentou esse barco navegar Segura o tom do rio, pode que ela lomba e ela baixa Mas não toma e não deixa a barca com balada Balado é um da canoa, meu amor Quem sentou esse barco navegar Segura o tom do que ela baixa, mas não lomba Cada liga, a barca toma, fica perto de virar Pode aprender a você, amor, repenhe, xa, planta do que é É a tigre que sabe se apresentar Olha, José, é lá de São Bento do mundo Você é uma coluna que nunca vai se quebrar Balado é um da canoa, meu amor Balado é um da canoa, não lhe há Balado é um da canoa, não lhe há Balado é um da canoa, quem jogador de canoa Não sabe o que é que é mal Você, José, você dá-lhe parabéns Que esta família também se atende em todo lugar O seu irmão e o poeta se escala Tão no esposo da palma e da rosa que está por lá E eu digo balado é um da canoa, meu amor Balado é um da canoa, não lhe há Balado é um da canoa, não lhe há Balado é um da canoa, quem não cangou em canoa Não sabe o que é, irmã E olha, Paula, ela é a sua princesa E a sua japonesa, com ela veio casar Viver a vida ao lado de quem lhe quer Você e sua mulher merecem valorizar Balado é um da canoa, meu amor Balado é um da canoa, não lhe há Balado é um doente, quem manda à toa Quem não cangou em canoa, não sabe o que é, irmã Balado é um da canoa, não lhe há Querida Paula, ela deixou o Japão O paixão, a paixão, seu José é popular Agora ela, ela tem o meu destino E eu quero pro auí, no caba mar, com uma gara E ali o balado é um da canoa, meu amor Balado é um da canoa, não lhe há Balado é um da canoa, não lhe há Balado é um doente, quem manda à toa Quem não cangou em canoa, não sabe o que é, irmã Uma viagem juntou com os aposentados Com ele olhou de lado e eu visto o Paulo de lá Contou o Rolieta já com a Isabela E até que ganhou ela e ganhou pra casar E ali no balaço é o bacadoa, meu amor O bacadoa não virá O balaço é o bacadoa não virá O balaço é o manhã e o vento é o camada A flor vem o camada, o canoa não sabe o que é remar Eu tenho felicidade pra meu amigo José Você e sua mulher ser filhos do lar E os seus netos que moram perto deles Estou positivo a dizer, canta quem sabe cantar E ali no balaço é o bacadoa, meu amor O bacadoa não virá O balaço é o meu vento é quem manda a boa Quem não canta, o canta, o canta, o não sabe o que é remar Aí os seus filhos todos eles estão felizes Sua menagem eu já fiz, você pode acreditar E todo mundo eu feliz que estou E eu com o pandeiro na mão pra vocês ouvir cantar O balaço é o bacadoa, meu amor O balaço é o bacadoa não virá O balaço é o meu vento com a da boa Quem não canta, o canoa, o não sabe o que é remar O que liga hoje pelo direito da lei Me diga se eu agradei a homenagem no seu lar Eu vou parar pra parar e morar Tomar água gelada pra garganta não virar O balaço é o meu vento, meu amor O balaço é o meu vento, o canoa, o canoa não virá O balaço é o meu vento é quem manda a boa Quem não canta, o canoa, o não sabe o que é remar Eu sou um palaço é o meu vento, o bãozinho, o menino de valor Diga se o time ganhou, você ainda vai jogar Se vai pegar o corinta, não espera E se vai sentar, quer que o caceiro vai cantar Eu digo o balaço é o bacadoa, meu amor O balaço é o meu vento, o nóvel é o meu vento, o canoa não virá O balaço é o meu vento, o canoa não sabe o que é remar Nossa caminha é boa, é um olhando e chorando E aqui o Pernambucano, meu amigo e popular Nos exercícios, você tá de parabéns Jesus Cristo também é quem vai te abraçar E eu digo balaço remo da canoa, meu amor Balaço remo pra canoa não viar Balaço remo e eu venho a camada proa Quem nunca doido a dor não sabe quem é irmão E agora companheiros, nós vamos voltar de novo Cantando pra esse povo, outra coisa popular Eu quero cantar pro povo, sacudido, peneirado Pernambucano, meu estado e o mundo é pra eu andar É terroze quem tá de lado e eu vou dizer muito bem Aquele que tá de marca e essa de masquer também E aquela aí é bonitona e na beleza que correm Tem meu amigo também, quem tá gravando a gente Agastando o repete e a cultura popular É São Paulino, é com o pé dele, ficou do lado de lá Tem o outro na cadeira e um na toalha do quintal E a pergunta do senhor, o rato é ajetado Agora eu quero cantar pro operador de som Cinco horas da manhã, saí de um outro pra cá E eu vou dizer agora, tá vendo aquele negão E é rico, meu amigão, ele cai pra baixo, pra dar lá Ele é o nosso irmão, ele aí veio uma coisa É o marido da Rosa, uma pessoa popular É o marido da Rosa, com tanta beleza assim Ele era cabelo, só que ele não viu E ela tirou os cabelos e esse cabelo caiu E ele vale mil, tá em primeiro lugar São Paulino e gente boa Quando eu vou falar, pegou fogo no barraco Com o cabelo computar Esse menino popular, com cantador avistou Pela capileira dele, vai ficar namorador Isso aí é uma herança que ele trouxe do robô O pueta embalador, que canta o sabagadão Não é pensar que o senhor é meu amigo e popular Eu quero cantar assim, é devagar, devagarinho, devagarinho, devagarinho E a cara do lado de lá, e eu vou dizer muito bem É pequeno no tamanho, na beleza que ela tem E aquela é a mais alta, e é mais valente que tem Eu quero cantar também, para o povo brasileiro Talvez eu sou do pandeiro, e cantar minha gata Tá vendo meu brasileiro, e eu vou dizer primeiro É talvez aquele menino, é gostando da brincadeira É fofinho, porque gosta da porta da veladeira A criança é a esteira, na criança eu vou falar Eu tenho criança em todo canto, eu tenho lá no Paraná E cinco de Fortaleza, e tem oito no Ciará Essa é do lado de lá, pois é uma mulher de bem É pequena no tamanho, é valente também O homem que casou com ela, eu sei que apanha bem Ela tá de parabéns, tem alguém pra me amar Eu quero cantar com o povo, peça com a risa Quero bater no pandeiro, e fazer minha gata Aquele do lado de lá, e eu vou dizer aliás Teu amor tem mais beleza que Carolina Ferraz É motivo pra você, nem pra soltar, olha mais Corre ou corra, cai, eu quero ler, é cantar E aquele tá de bem, muito bom, né? E vamos lá, tá de braço e cruzado Que se é uma carreta de parede, eu quero cantar Aquela do lado de lá, e eu vou me dizer assim Com esse rosto bonito e o corpo de maniquinho Que é que você come pra ser bonitão, assim Vamos cantar, é assim Que o moreno passou, ele deixou a barriga O pivote no rapor, e ele tem a sua voz Que é o seu grande amor Ô José que tem valor, quero dizer muito bem É você nasceu pra ela, ela pra você também Que Deus uniu duas vidas pra certo, sem fim, amém Ele tá de parabéns, pra ele eu quero cantar Para sua esposa Paula, tá em primeiro lugar Parabéns pro seu José, com sua grande mulher Que nasceu pra lá, agora Olha minha filha de rosto, tem corpo de bailarina Olha que bela menina, e a vida tudo cumprida Quando eu fizer vinte anos, já vai fazer medicina Eu não sei ninguém me ensina, agora eu quero te falar Eu vim agarrar o pão, eu vim cantar nesse lá Com cabine no Dada lá, com a remenda retalha E tá em primeiro lugar Aquela do lado de lá, digo com toda certeza Mulher da roupa do estado, que tem jeito de princesa Que ela tem mais beleza do que mesmo a combeleza Não tenho essa ideia, parado, eu vou cantar Pagar uma moça bonita, calçapela, posso lá Olha minha filha de rosto, e olha ela onde tá É aquele meu amigo, que eu vou dizer muito bem E aquele que tá de preto, tá mascarado também Que nós damos privilíbrio, que o mundo aqui não tá bem Essa doença que vem, tá voltando pra quebrar Jesus, Nossa Senhora, é quem pode inventar Colega, tem um minho, mas tá chegando a sua filha E essa doença vai estar Toda vida, quem combina, perder, eu tenho acordado Isso aqui é a cultura, eu já tô meio arretado E eu vou parar um pouquinho, meus outros fumam cansados Eu também, eu tô suado, mas agora eu vou parar Vou tomar água, levar, pegar essa de ornar Colega, meu irmão, e essa é nossa profissão E vai dar um pouquinho a cantar Quem gostou, vai dar bala Essa é uma homenagem Ao nosso querido José Mais um ano ligado e que Deus permitiu E mais e mais Nosso grande Deus vai permitir pra ele, né Então eu vou parar um pouquinho E depois eu vou Again, o greatest do опер personagem Ele vai perder o nível, né Que é isso?